Abertura E sem parar Vamos vibrar Com emoção Fazer Primeiro um Susanão Vamos cantar Como o teu amor Susanão Tuas raízes se perpetuaram Nas palmeiras onde fostes Criado com louvor Hoje orgulhas Uma cidade inteira Tu és a paixão Desse povo lutador Por invejosos fostes Criado Mas não copiam Teu dom de vencedor O que parece que é o verdadeiro E tua torcida Por te ter muito amor Susanão Tu és valente Nas pelejas Tu és o maioral Na nossa terra Tu tens o nome Ó grande Paulista imortal Chegou a hora Vamos cantar Agora o Susanão Vai balançar Susanão Encanto Faz emoção Arrepia E contagia A bondidão Eu fico rosto Me dá volta a girar Mesmo assim Lito alto e sem parar Vamos vibrar Vamos vibrar Com emoção Fazer Tremendo O Susanão Vamos cantar Com muito amor Susanão Tuas raízes Por te ter muito amor Por te ter muito amor Susanão Tu és valente Nas pelejas Tu és o maioral Na nossa terra Tu tens o nome Ó grande Paulista imortal Vem Lito alto e semel Lito alto e semel Vadar Vasco